10 de novembro de 2007, há quase 4 anos, a Ciências Médicas lançava pela primeira vez na Paraíba o programa de TV de uma faculdade. Era a estreia dos Ciências Médicas hoje. Levar informação e mais qualidade de vida para a população paraibana. Este foi um dos objetivos das Ciências Médicas quando decidiu criar o primeiro programa de TV de uma faculdade no Estado. No dia 10 de novembro de 2007, o Ciências Médicas hoje foi ao ar pela primeira vez. E não demorou muito para que o programa caísse no gosto dos paraibanos. Já são quase 4 anos de programa e ao longo desse tempo, muita coisa mudou. Novos cenários, vinhetas modernas e quadros cada vez mais interessantes e cheios de informação. Tudo feito sempre com muito carinho por uma equipe de profissionais empenhados em levar o melhor para você, nosso telespectador. Nesses 200 programas, mostramos receitas diferentes, nutritivas e cheias de sabor. Lembram do brigadeiro de macaxeira? E o bolo de casca de abacaxi? Deliciosos! Nos emocionamos com histórias de superação com a da coordenadora de medicina, Emília Pérez, que se afastou da faculdade durante um tempo por motivo de saúde, mas logo deu a volta por cima. Ah, nós também viajamos. Fomos a Campina Grande para mostrar o maior São João do mundo. Conhecemos a festa do bode rei em Cabaceiras. Visitamos ex-alunas que agora trabalham na cidade de Patos. E isso foi só o começo. É, a gente procura sempre acertar. Mas de vez em quando, a gente também erra. Doutora Simone, gastrite... Desculpe. Hã? Passa fechada e vou abrir contigo. E eu vou andando. E que venham, então, outros 200 programas cheios de novidade e informação para vocês. Cara, sim. E a gente não leva pra isso. Obrigado. E a gente vai��